E mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Ganhar, essa é minha tática, não é perfil global Não tenho culpa, você tem veículo, defeito de fábrica Mas não dá nada, irmão, eu engasso, mas não dá nada, tiozão Vou na improvisação, então você sabe que eu sigo Então, meu mano, eu sigo aqui, nesse improviso Porque você sabe se arruma a briga Aqui é o Jimmy Neutron, hoje eu múcio essa cabeça de bexiga Só que eu vou te deixar na pior Você tem 30 anos, o que você fez pelo rap? Eu dei meu sangue e meu suor Bagulho é sério mesmo, mano É na moral, a maior luta sua que você tem é misturar leite com nescau Então é assim que eu tenho mais duas Mano, você chega aqui e você não representa as ruas Você sabe, a minha saga continua E hoje ela continua, mano, e passa por cima da sua Pode crer, moleque Você só da guela, você fala da rua Mas não respeita quem mora nela Então, meu mano, aqui eu sigo no improviso Você sabe agora, meu chapa, que o seu fim eu já agilizo Você não agiliza, não, mano, te falar Eu vim da rua, então sai daqui, não é seu lugar Bagulho é sério mesmo, não representa quebrada Meu mano, volta pra casa, vai pegar sua namorada Pode crer, meu mano, namorada eu nem tenho Eu vim aqui só pra sacar meu desempenho Então, meu mano, a rima acaba E hoje você vem do Rio de Janeiro e vai morrer no Rio Piracicaba Bagulho é sério, mano, e tu é mó nóia Só que eu te afundo junto, gordo desse jeito eu te faço de boia Se você é mó vacilão, menor, então toma sete É só nessa sessão O campeão Fica Nem foi o segundo ainda, velho Calma, é, velho Nem foi o segundo ainda, nossa, velho Pivete terminou Pivete começa Solta, DJ E mano, agora eu chego, vou te dizer, fico até puto Só que hoje você vai rolar, ser atropelado depois do viaduto Bagulho é sério, meu mano, só que aqui nós revolucionamos Só que pra caber no busão, meu mano, precisa de sete poltronas E continua Desculpa aí, meu mano, não contei mais toda rua Bagulho é sério mesmo, ele tira minha concentração Meu mano, na moral, eu chego fazendo a minha conclusão Você se complica na rima Meu mano, me faz de boia Nem me viu e já quer pular em cima Meu mano, você sabe, tiozão, que eu te quebro nessa improvisada Mas aí, meu mano, eu faço assim Porque você pode crer, meu chapa Eu vou delongando o fim Isso aqui, tio, é leite com nescau Porque eu misturo dois e isso aqui é o rap nacional Negócio aqui, eu vim do tanque e eu só falo sacanagem Tá vendo como é que cê se é de SP? Só envergonha o sabotage? Bagulho é sério, isso não é freestyle nacional Mano, isso é você provar que na sua mente cê só tem ideia boçal Eu não envergonho sua bota não Irmão, é minha cota Porque eu faço aqui, tiozão de presente Tito trouxe a derrota Então, moleque, agora eu não critico Porque esse aqui trancou o cu Tá aqui a chave do botico Só que o problema é que cê não tem o argumento É a chave da sua mente pra ver se eu consigo introduzir alguma parada lá dentro O bagulho é sério, meu mano E você é pensamento oco Para de colar aqui, mistura de pastor com vendedor de água de coco Cê pode crer, tio, essa é minha sina Vendedor de água de coco, tio É minha profissão digna Não vem desmerecer, não, seu cuzão Porque agora cê perdeu aqui no viaduto pro gordão Fechou! Faça muito barulho, família! Cê é louco, malandro! Foi foda, hein? Aê! Pela ordem, cês ouviram, você está ligado Barulho para pivete! Uou! Barulho para gordão! Uou! Eita, caralha! Terceiro, caralho! Barulho para pivete! Uou! Gordão! Uou! Pivete está na final! Pivete!